Bem, bom dia, tarde e noite pessoas, mais um vídeo aqui no canal do Roteiro da Vida, saio Kai. E hoje é um FD, FD de filme, de domingo, na verdade eu consegui ver um filme um pouco maior dessa vez, e é bem interessante na verdade, é mais um filme encomenda, por assim dizer, feito por uma cidade, uma cidade ou uma escola, deixa eu ver, peraí, cidade ou uma escola, é a Secretaria da Educação da cidade, é tipo uma sede de gerência das escolas e tal, ou algo do gênero, é uma coisa acima um pouco de uma escola, pelo que eu entendi, é da cidade de Kitakyushu, eu não sei onde que é, e é a cidade de Kitakyushu, então é pra cidade e não pra escola em si, não sei quanto é da cidade, não tenho uma ideia, de todo modo, é um anime bem interessante, ele é um anime que se chama Henteko, Henteko na Volunteer, e ele é um anime de 93, tá, 1993, mais ou menos 30 anos, pouco menos, é uma OVA de 45 minutos, ele é um slice of life, bastante competente, e ao mesmo tempo com a mensagem que eu acho bem sólida, tá, eu gostei do anime, ele é sólido, mas ele não é grande coisa, mas ele é sólido, tá, a mensagem é passada por duas protagonistas, a Kimio, não, não tem o nome deles aqui, tô lendo o nome do diretor, então, é, dois protagonistas, que eu não sei o nome, eu vou descobrir aqui na mão, que nem precisa, e essas duas meninas aqui, que eu vou mostrar pra você gravar na tela já, vou gravar a tela enquanto eu descubro as coisas, e vou pausar o som do vídeo só pra não dar problema, a gente vai descobrir o nome junto, tá, então venham aqui comigo, essas são as duas meninas, colegiais, não são colegiais, devem estar no Fundamental 2, né, Fundamental 2, provavelmente, lá pros seus 13, 14 anos, talvez 12, não sei, mas a média é essa, de 12 a 14, tá, e elas têm uns problemas na escola, a Miyuki é uma delas, e a outra não sei o nome, então tem a Miyuki e a colega dela, e elas têm umas tretinhas ali de serem usadas, manipuladas pela galera da escola, pra limpeza de coisa de festival, né, quando o festival acaba, eles têm que limpar tudo, joga tudo fora, e sobra pra elas, né, elas são as voluntárias na escola, só que não são voluntárias porque desejam, são meio que sofrendo bullying, tá ligado? É bullying, é bullying, tá? Aí o traço que vocês veem é um traço bastante humilde, né, bastante singelo, até precário, talvez, a fluidez da animação também é uma grande coisa, muito menos a intensidade, as paisagens são interessantes, tem uns desenhos de paisagem legal, tipo isso aqui e tal, é bem feito, tá, tem vontade, é um anime que dá pra ver que tem algum tipo de alma junto nele, né, não foi um anime muito genérico, tem ali trabalho em cima, né, é um trabalho gratificante, por assim dizer, e tem umas cenas muito bonitas de templos, de montanhas, da cidade, uns panoramas bacanas, conta a Miyuki, amiga dela que não seu nome ainda, é, Miyuki aqui é de cabelo mais comprido, e a outra não sei ainda, que é a baixinha. Elas vão andando pra casa e tal, irritadas e tal, mas encontram uma ladeira e elas encontram uma casa que elas nunca tinham visto na vida, que era essa casinha aqui, é possível que é um anime bem feito, ele tem vontade nesse anime, eu gosto assim, tem uns quadros legais, assim, acho bacana, esse quadro é bonito. Aí eles encontram uma senhora aqui, né, uma senhora bem velha, já com seus 80 e poucos anos, que eu não sei o nome, eu descobri também, e a Miyuki, a amiga dela, e vão ajudar a senhora, que a senhora tá se esforçando pra limpar as árvores daninhas e tal, né, é uma senhora muito... Quem já conhece velho sabe como é que velho é, né, velho tem as manias de fazer tudo sozinho e às vezes trepar por causa da idade, que é normal, assim, até eu quando tiver velho eu vou fazer isso. A gente não assume a nossa fraqueza, né, a gente vai até o fim, ela pega a insolação e capota, tá quente pra cacete. Elas ajudam a velha e tal, carregam ela e ajudam ela a respirar e tal, né, a Miyuki, a amiga dela e a velha que eu não sei o nome, e depois a velha ajuda pra elas também, não, pega aqui, come aí, sei lá, peraí, peraí. Ah, faz alguma coisa pra avancinha, eu não lembro aqui especificamente. Ah tá, tem um esquema aqui da... dela receber cartas, né, dos filhos dela, dos netos dela, tem vários filhos e vários netos, e ela é analfabeta, a velha é analfabeta. E qual o motivo do filme? O motivo do filme é conscientização contra os excluídos, contra não, a favor dos excluídos, contra foda. É conscientização para as pessoas que são excluídas na sociedade, incluindo os mais velhos, incluindo as pessoas que sofrem bullying, incluindo as pessoas que por um acaso têm algum tipo de história ou passado complexo, que no caso da velha é isso. A senhora que ela tem um passado onde ela era uma pária, eu não lembro exatamente como, mas ela era uma casta de servos, se eu não me engano, servos de samurai, alguma coisa do gênero, que não tinham mais utilidade, e manteu-se na sociedade, na vilária dela, a tradição dela ser meio que determinada a vida dela, né, como uma casta, entre aspas e uma casta, alguma determinação de formação, ela não foi levada para a escola, ela nunca foi alfabetizada, tem um monte de coisa ali que ela foi literalmente um dos segmentos da população que eram de fato isolados e excluídos dentro da sociedade japonesa, então é um conflito real, histórico isso, tá? E daí elas prometem que vão ajudar a velha a tirar as ervas daninhas, né, como voluntárias mesmo, elas são voluntárias, a Milk é amiga dela, a Milk é a ser de cabelo mais alto, e a cabelo curto é outra condição na amêndoa, e elas vêm ajudar a velha, né, e elas acabam fazendo um trato com o professor delas, né, spoiler pra cacete, mas elas fazem um trato com o professor, pra além de ajudar a senhora, ou a velha, que eu tô chamando de maneira não pejorativa, tá, com respeito, mas eu tô usando a palavra velha, ela é velha, senhora. Enfim, a senhora aqui de idade alta, avançada, cara, eu tô sendo um pouco sarcástico, então a senhora aqui, ela não sabe ler nem escrever, e as mocinhas meio que, ah, será que a gente pode tentar ajudar a senhora, a senhora a alfabetizá-la, pra elas conseguirem se comunicar com os netos e os filhos? Ela joga essa ideia, aqui é ela quando era jovem, tá, a senhora quando era jovenzinha, e aqui é o namorado dela, o amor da vida dela, que, não, na verdade é o pai dela, é o pai e a mãe dela, enquanto ela tava sendo conferida à liberdade, porque o pai e a mãe dela estavam condenados à vila e tal, ela tinha sonhos, eles mandaram ela passar de grande, e ela se virou a vida inteira, trabalhando em vários trabalhos, né, diferentes, em fábricas e tal, em trabalhos manuais, mesmo se eu não era analfabeto, ela era contratada e trabalhava, e ela teve filhos, ela fez uma família e teve filhos, que não sabiam da origem dela, ou mal sabiam da origem dela, talvez, né, era uma cidade, Vila Natal, que onde não podia, eram excluídos mesmo, né, e essa excluída é uma coisa bem estranha, na verdade, porque não é um tema, tipo assim, forte em bullying, forte em conscientização do cenário, ou detalhes sobre esses excluídos, que no caso a senhora representa esses excluídos, ele peca, o roteiro peca nisso, porque o roteiro é mais panorâmico, ele é bem assim, tipo, olha aqui, aconteceu, tal, e whatever, tá, ele não dá detalhes, ele não é minucioso, ele não é paranoico, ele é até negligente, na verdade, o roteiro, ele tem umas negligências, ele não consegue dar o panorama certo, ele é como uma coisa, uma visão mais perspectiva de vida, sabe, as pessoas vivendo na vila e simplesmente acontece, não tem uma perspectiva de moral da história, ele só é um contexto de slice of life, por assim dizer, o que é interessante também, né, é bacana, é legal, e daí tem aquela com o marido dela, que já morreu na guerra, né, morreu na guerra do, na segunda guerra mundial, se não me engano, e aí tem ela com a família, né, com os filhos, filhos, e ela teve que criar os filhos, né, depois do marido ter morrido, continua trabalhando, e foi, os filhos depois cresceram e foram embora, né, foram fazer a vida deles, casar também, né, o filho dela é bem velho já, o filho mais velho dela deve ter uns 60 anos e pouco já, bem velhão já, e por sua vez ela tá sozinha aqui nessa casa, humilde, né, numa zona rural, né, uma zona estável, e tá tudo bem, né, pra ela, só que ela quer aprender a ler, né, e ela acha legal que as meninas se disponibilizam a ensinar ela a ler, as meninas vêm visitar ela todo santo dia, pra ensinar ela a ler e pra cuidar das ervas daninhas, elas fazem um trato com o professor pra elas saírem mais cedo, né, que tem aqueles clubes obrigatórios no Japão, né, elas não tem nenhum clube, elas são, elas saem do clube, na verdade, elas saem do clube que elas pertencem, dá uma pausa ali, uma espécie de férias do clube, pra ajudar a senhora nessa missão de alfabetizá-la, e é uma jornada muito simples, assim, nada dramático, sabe, aí fala um pouco dessa, desse tema de castas, né, da introdução, fala, o anime fala os esquemas, só que de maneira mais pontual, né, o professor fala da portaria e tal, que as pessoas eram isoladas, segregadas e tal, e aí explica direitinho como ela era, mas eu não vou explicar isso porque eu sou meio varze, eu esqueci, enfim, mas entenderam a lógica do negócio, aí elas vão lá e vão alfabetizar a senhora, e dão, a senhora dá um livro pra elas, elas dão um livro pra senhora, e o professor dá um livro pra elas, pra dar pra senhora, a senhora fica mega feliz que ganhou um livro, né, eu não sei nem que livro é, acho que é livro de receitas, se eu não me engano, é, algo do gênero, elas cuidam das erva daninhas pra senhora, e ao mesmo tempo começam a, a ensiná-la, né, com professoras, e aí tem um outro personagem, que é o homenzinho, o menininho, que é esse cara aqui, passou pra cá, é esse cara aqui que tá de costas, consegui ver a cara dele, é esse jovem aqui que não tem nome por enquanto, também não sei o nome da amiga da Milk ainda, talvez eu nunca saiba, não ligam, né, nem eu, enfim, é, então esse cara agora mostrou o cara dele, tá caçando, cascas de, casca não é, é, carcaça, não é carcaça, casu, não é casu, como é que é o nome, é, trocas de pele de insetos, é troca de pele, aí ele pega uma cigarra aqui, uma cigarra ali, elas conhecem melhor o cenário, ensinam ele não ter as cigarras, e contam pra ele que eles estão alfabetizando, ou tentando alfabetizar a moça que mora aqui nessa casa, e ela leva, olha lá, o Maquil, ah, Maquil, agora sei o nome da Milk, do Maquil, mas não sei a da outra, então Maquil vai junto a senhora, e junto a menorzinha e a Milk, auxiliar a senhora a escrever, ele conta o bullying que ele sofreu, a trajetória dele, que foi bem trágica, assim, ele tentou ajudar uma garota que tinha uma perna com deficiência, aí ele sofreu bullying, e não foi um bullying muito pesado, foi um bullying, assim, complicado, ele parou de falar, entra na escola tudo tímido, né, na escola nova, essa garota que sofreu bullying e tal, mó triste, porque ela tinha uma perna mais curta, ele era apaixonado pela garota, mas nunca se declarou, ele tem um amor platônico pra essa garota que ele ajudou, é, mas ele segue em frente, né, e ela também muda de escola, ele muda de escola também, cada um é por um canto, né, de todo modo, depois que ele supera e soca os caras que fazem bullying com a menina, né, ele dá um de super-herói, entre aspas, né, macho alfa, nas porradas, né, pra evitar violência contra a menina, aí ele dá um suporte aqui pra ensinar, ele também vai mais cedo, né, ele não tem clube nem nada, ele dá um suporte pra ensinar a senhora a ler e escrever, a ensinar as primeiras letras, e ele toma um leite, um leite, como é, não, tá batizado, batizado, um leite batizado que eu vou dar pra essa menininha aqui que ele gosta, ele troca o leite com ela, toma um leite batizado com alguma coisa, se não me engano é grafite, tá, ele toma aí de um olho só, tipo assim, salvando a menina e tal, e contando a história dele, então a história da excluída, da moça excluída aqui, da jovem, da jovem não, da senhora excluída, e do Maquil, meio que fazem uma sincronia, ó, pessoas sofrem bullying, pessoas têm problemas, têm exclusão na sociedade em um certo perímetro na adolescência, né, nas relações sociais, e têm exclusão também no sentido de sofrimento complexo de relações humanas. De todo modo, eles ensinam a senhora a ler, e é bem interessante, do alfabetização mesmo de três crianças nos seus 13, 14 anos ensinando a uma senhora a ler, é uma saga muito agradável, tá, a Miyuki e o... qual o nome dela? Shiguel, né? E o Shiguel ensinando ela, a outra menina que eu não lembro o nome, tá aqui de cabelo curto também, ela dá um auxílio, mas a... tem mais de 90, ela não tem mais jeito, tem mais de 90. Ela tem mais de 90 anos já, a moça aqui, a senhora, e ela vai aprendendo as primeiras letras, tem uma musiquinha muito interessante, que é uma música bonita pra caramba, com uma letra muito agradável, é tocado no anime pra, né, falar que ela tá se comunicando com os netos, bisnetos e os filhos, né, compor cartas, assim, ela tá bem velha mesmo, é bem... bem, assim, no limite da idade e tal, e aprendeu a ler. E é bonito, porque ela aprende a escrever, aprende a ler, ela lê as cartas dos netos, elas ficam aqui estudando também pras provas delas, né, enquanto o outro menino, que é o cara lá que esqueceu o nome de novo, ele ajuda a senhora com mais afinco, porque ele é melhor ensinando, elas não são tão boas, ele é melhor, tá, ele é mais capacitado como professor. E daí é isso, né, eles aqui no clube, no clube, no festival, no fim do festival, eles ajudam a limpar, né, o festival, jogam fora e tocam fogo nas coisas, acho até meio triste tocar fogo nas coisas, mas parte, né, o festival acabou. E vão lá ajudando a Miyuki de novo. Ela sempre narra, a quem tá narrando aqui é a mais baixinha, né, então a Miyuki é a mais alta, a baixinha tá narrando a história, e aí, na ponto de vista dela, não fala o nome dela. Aí eles conversam com a senhora, a senhora tá doente e tal, o filho dela vem dar um suporte, né, o filho mais velho, elas cozinham pra senhora, ajudam, esse é o filho dela, mas velho, ele agradece por cuidar da mãe dele e tal, às vezes vem cuidar da mãe com resfriado, ele fala da carta, emociona-se com a carta que recebeu a da mãe, é muito bonita essa cena também, ele se emocionando. E aí tem a parte que é spoiler pra cacete, né, que é triste pra caramba, eu vou mostrar aqui, sem mostrar o aninho, a senhora tá velha, idosa e ela morre. Ela morre. E o fim da história é a despedida, né, o enterro. É... Vocês podem ver os méritos dos voluntary workers, o programa educacional e tal, que ajudam uma vovózinha a realizar o sonho dela de aprender a ler e escrever. Ela falece, é muito triste e, ao mesmo tempo, faz parte, né, a casa dela doada pra cidade. As meninas seguem a vida, o menino segue a vida, não mostra o que acontece mais, porque não tem sentido também ficar mostrando. E... é isso, tá? A história é essa. Eu dei spoiler da história inteira, falei da história inteira. Talvez não valha a pena vocês verem, já que eu falei a história, mas eu recomendo que vejam. Porque é um anime agradável, um anime bonito, no sentido de imagens, assim, essas imagens panorâmicas, assim, são muito legais. Isso aqui serve ótimo pra capa, mas você vai rodar na capa. Grande, muito largo. Depois eu tiro uma imagem aqui, talvez, não sei. Vou pensar no caso da capa do vídeo. Mas, em tese, é isso, tá? Esse é o anime da vez. Perdão aí por falar o anime inteiro. É... é isso, tá? É um anime de conscientização, é um anime saudável, agradável. Tem o enterro da mocinha, da velha. Ela dá todas as cartas dela pra Miyuki, pra amiga dela. As cartas, as cartas que ela escreveu, os cartas não, os estudos, né? Todos os materiais didáticos, ela tem uma sacola gigante de material didático. Ela deixou uma sacola enorme de treino, né? Porque ela ficou dias treinando. Ela se esforçou muito pra aprender a ler e escrever. E aí mostra tudo o trabalho dela, que é uma sacola inteira. E ela resolve enterrar a sacola e fazer um funeral pra sacola, que é as escritas de treinamento da vovozinha, né? E... E aí o Maquil dá um perdido, ele vai com a família pra férias, né? Férias, ele acaba não tendo no funeral. Ele perde tudo, porque ele vai pras férias com a família, né? Aí quem fica mais é a Miyuki, a amiga mesmo, e o filho da senhora no funeral e tal, na despedida, porque o Maquil, infelizmente, não consegue estar junto. Mas aí tem a finalização, a musiquinha, mostra a velha estudando, 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 desde criança. É muito emocionante o final, cara. Porque a musiquinha aí mostrando a senhora, né? E a sua juventude, que ela é efetivando o sonho dela. E assim, ela tá morta já. E tem ali o túmulo com os livros, simbolicamente falando. Eu adorei o filme nesse sentido, né? A mensagem é muito bonita. O filme, ele pode ter vários defeitos no sentido de, não sei lá, a melhor produção, por ter uma coisa bem singela, né? Uma coisa de cidade, né? Mas é muito bonito, tá? Então, recomendo pra vocês que gostam de histórias tocantes e bastante humildes, né? No sentido mais simples da palavra. E transmitem uma mensagem de maneira coerente e eu achei bem adequado, em todos os sentidos, tá? Ah, não é perfeito, mas eu gosto. Sempre isso, né? Eu gosto de filme assim. Então é isso, pessoas. Grato pela presença. Até a próxima aí, com o review de animes excêntricos. A próxima também é difícil, é um diferentão. Bem fora da caixinha, talvez, não sei. Um pouco bobo, na verdade, o próximo. Mas vou fazer review dele depois. E aí, é isso. Valeu aí. Falou. Até mais.